Meus amores, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um dia de aula, a mais um dia de ditado. Como é importante o nosso ditado, como é importante o treino da nossa escrita, da nossa leitura. Então é importante que vocês façam com atenção, façam com calma, sempre prestando atenção no sonzinho de cada sílaba. Escrevam com atenção, com capricho, tá bom primeiro ano? E a vocês responsáveis, façam com que os nossos alunos tenham essa autonomia de fazer sozinho o nosso ditado, ok? Se ele não lembra da família, faça com que ele reveja as famílias que nós já estudamos até aqui, ok? Para formar as palavrinhas, ok? Não adianta a gente dar a resposta para os nossos pequenos, senão ele não evolui, senão a gente não vê o desenvolvimento. Então é legal a gente estar treinando a nossa escrita, a nossa leitura, mostrando onde o nosso aluno está errando, onde ele está indo super bem, que o incentivo também é legal, ok? E nunca dando a resposta, sempre mostrando o erro, incentivando, ok? E fazendo com que ele pense, né? O sonzinho da nossa sílaba, né? O sonzinho que faz a consoante, a vogal, quando elas estão juntas. Quando o sonzinho da consoante, o sonzinho da vogal separadamente, o sonzinho quando elas fazem, quando elas estão juntinhas. E depois o som da palavrinha completa, tá bom? Então assim que nós procedemos aqui na sala de aula, tá bom? É um processo bem devagarzinho, para que eles entendam, para que eles aprendam, tá bom? Então, não é para que eles reproduzam, né? Eles têm que entender, eles têm que conhecer o nome da consoante, o nome da vogal, o som que elas fazem e depois juntar e formar as palavrinhas. Bom, se for só para reproduzir, eles não vão saber. Então assim, eles não vão estar aprendendo. Então, é legal, o responsável está junto, revendo, refazendo, quantas vezes for necessário. Porque na sala de aula, a Tia Débora faz isso, né? Quando o aluno não está aprendendo, a Tia Débora repete até com que o aluno aprenda. Porque ele tem que aprender, não somente decorar, não somente reproduzir. Ele tem que conhecer, ele tem que saber ler, ele tem que saber escrever o que a gente está falando, né? Ele tem que saber escrever o nome da figura, tá bom? Então, é legal o ditado, é legal a leiturinha. Não são os dias em que nós estamos, nos dias, né? Do nosso cronograma. Então, se sobrou um tempinho aí nos outros dias do cronograma aí em casa, pega na leitura, pega na escrita, porque é super importante em português. Que ele sabendo ler e escrever, ele vai sair super bem lá em ciências, ele vai saber escrever uma palavra em ciências, ele vai conseguir escrever uma palavra em geografia, ele vai conseguir ler um problema em matemática. Então, o português, ele é essencial. Por isso que a Tia Débora está passando bastante ditado, bastante leiturinha, para que o meu aluno aprenda a ler e a escrever. Em casa, tem que ser assim também, ok? Que a gente seja firme, que a gente tenha paciência e faça com que eles revejam todos os dias um pouquinho o que nós estamos aprendendo, ok? Então, vamos lá para a primeira palavrinha do ditado de hoje. Só vai aparecer o roxinho da Tia Débora, porque eu vou falar as palavrinhas hoje, não vão aparecer figuras, tá bom? Então, vamos com a Tia Débora para o número 1. O número 1, a palavrinha é FOI, 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 FOI. Da família da foca, do FA, FE, FIFO, FOI, OK? O número 1, a palavrinha é FOI. Escreve aí bonitinho, caprichando na letrinha F, hein? Eu quero ver. Número 2, a palavrinha começa com uma letra maiúscula, porque é um nome de pessoa. Fábio, Fábio, Fá-Bi-O, Fábio. Vamos lá. Fá-Bi-O. Número 3, FO, FOI, CA. Da mesma familhinha da foca. FO, FOI, CA. Eu falei o FOI duas vezes, hein? Então não esqueçam de escrever aí. Duas vezes o FOI. FO, FOI, CA. A próxima palavrinha é ca-bo, ca-bo, ok? A próxima palavrinha é abafado, a-ba-fa-do. Palavrinha grande, então vamos fazer com calma. A-ba-fa-do. Próxima palavrinha, foca. Próxima palavrinha, foca. Nossa próxima palavrinha, dado. Conforme vocês vão fazendo, ou se não conseguiu fazer a anterior, dá uma pausa aí no vídeo, escreve direitinho e depois coloca para continuar, ok? Próxima palavrinha, dado. Vamos lá? Dado. Próxima palavrinha, dedo. Da mesma família do dado, hein? Dedo. O D é o mesmo que dé. Dedo. Próxima palavrinha, fada. Próxima palavrinha, fada. E nossa última palavrinha é o nome de uma pessoa também. Começa com letra maiúscula, ok? Dudu. Última palavrinha, Dudu. Essa foi a nossa atividade de ditado dessa semana, ok? Espero que vocês estejam aprendendo e entendendo direitinho. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem no zap da escola, procurando a tia Débora, que eu estou à disposição para ajudar no que for na aprendizagem de vocês. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá bom? E vocês estão fazendo muita falta aqui na sala de aula. Um beijo no coração e até a nossa próxima aula, galera. Tchau!